Olá, crianças! Eu sou o professor Corujão. Como vocês estão, criança? Bem! Que legal! Atenção para a chamada. Então vamos lá. Macaco Totó. Presente, professor! Ok. Cobra Tatá. Faltou! Hã? Carnário Cantor. Presente! Presente? Grilo de Galá. Faltou, porque está doente. Ok. Papai do Céu proteja ele. Pepe! Presente! E o Babá? Ele vai só chegar no final da aula porque ele está viajando. Ok. Crianças, na aula de hoje nós vamos falar sobre o consumismo. Vocês sabiam que o nosso planeta fornece tudo o que precisamos para sobreviver? Vocês sabiam disso? Sim. Água, energia, alimentos e vestimentas. Mas tudo isso pode acabar um dia. Não é? Imaginem uma linda goiadeira, crianças, onde todo mundo pega uma fruta todo dia, sem regar nem adubar. O que acontece? Ela vai morrer e as goiadas vão acabar. Hum, interessante. Hum, interessante. Isso mesmo. É a mesma coisa com o nosso planeta. Ok? Por isso não podemos desperdiçar os nossos recursos. Não deixar a comida no prato e nem jogar fora. Não é mesmo, canário cantor? É energia a apagar as luzes quando não estiver usando. Não. O que mais? O que mais? Vamos ver. O que mais? Deixar a porta da geladeira fechada. Ok. O que mais? Diga aí, Pepe. É água. E a água, né? Hum, e a água. Não demorar no banho e nem deixar a torneira aberta. Muito obrigado, Pepe. Muito bom. Opa, o Babá está chegando. Eu cheguei. Pessoal, desculpe pela denora. Perdi alguma coisa? O que você acha que a gente tem que fazer, Babá, para evitar o consumismo? Compar menos roupas, sapatos e brinquedos. Hum, o que mais? É só quando a gente tiver necessidade de comprar. Interessante, Babá. Muito bom. O que mais? Produzir menos lixo, né? Muito bom. E também separar papéis, vidros e plásticos, porque eles podem ser transformados em novos produtos. Consumir com consciência vai garantir o nosso bem-estar. Não é mesmo, crianças? Preservar o meio ambiente, né? Vocês, crianças, são a proteção do nosso planeta. Muito obrigado pela aula de hoje. Gostaram, crianças? Sim! Então, tchau! Tchau!